E o importador local resolveu homologar um novo carro elétrico para o Brasil. Aliás, ele é compacto como o Smart 4Tube, é lógico, só cabem duas pessoas a bordo e você vai gostar muito do visual. Esse carro ficou bacana, resta saber se ele vai ter continuidade no mercado brasileiro. Silenciosos e não poluentes são algumas das vantagens do veículo elétrico. Os automóveis que antes eram considerados boas opções para o futuro, agora estão cada vez mais no presente e caindo no gosto das importadoras. É o caso da pernambucana Rica1, que investe no primeiro carro 100% elétrico para o Estado. Acredito na proposta do carro elétrico para o Brasil, principalmente. Vai ser o carro do futuro, vai ser o carro elétrico. Importado da chinesa Candy, o Coco 5010 EV é de longe muito parecido com o Mercedes Benz Smart. O compacto tem espaço reservado para duas pessoas. No interior, o painel de instrumentos é simples e contém apenas um velocímetro, indicador do nível de bateria, som e ar-condicionado. Apesar de ser visivelmente pequeno, o Coco é um carro aconchegante. Aqui na parte interna, os pedais são de um carro automático normal, mas a gente sente falta realmente é do câmbio. Olha só, ele não tem câmbio, mas o que chama muita atenção aqui dentro do carro é o silêncio. O carro já está ligado, mas realmente a gente não escuta barulho nenhum aqui de dentro da cabine. O carrinho é equipado com a bateria de lítio de 72 volts, que pode ser carregada em qualquer tomada de 220 volts, em um período de duas a seis horas, para uma carga total. Sua autonomia chega aos 80 quilômetros. Mas, para quem gosta de pisar no acelerador, o carro não é o mais indicado, já que a sua velocidade máxima não ultrapassa a casa dos 65 quilômetros por hora. O Coco chega com a proposta de um veículo para o perímetro urbano, ideal para o trânsito das grandes cidades. O can de coco ainda está em teste, mas a importadora pretende iniciar as vendas a partir do segundo semestre, por R$ 59.546. Mas, dependendo dos incentivos fiscais, este valor pode baixar em até R$ 10 mil. Música 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 Tchau, tchau.